Olá gente, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal. Galera, vídeo passado vocês acompanham aí, eu filmei a tirada de leite na parte da manhã aqui na fazenda. Não é muito leite, é leite só pro consumo mesmo. Pra quem não me conhece, eu sou a Rose, esse é o nosso cantinho e eu vou mostrar pra vocês hoje passo a passo do queijo mineiro. Isso aí, passo a passo de como a gente faz o queijo aqui em Minas, tá bom? Vou mostrar pra vocês desde o início. No vídeo passado tem a tiração de leite e é com esse leite que eu vou fazer esse queijo. Se você é novo por aqui, já aproveita pra se inscrever, deixar o like pra outras pessoas assistirem esse vídeo, compartilhar esse vídeo com mais pessoas e bora pro vídeo. Aqui no bairro a gente já tem o leite coado, aqui tem aproximadamente uns 8 a 10 litros de leite, não sei precisamente, porque eu faço tudo no olho mesmo, tá bom? Daí o leite tem que tá morninho, tá gente? Que se ele tiver frio ele não vai dar liga. Aí a gente vai colocar o coalho, vou mostrar pra vocês o que é o coalho, tá bom? Eu coloco nessa quantidade aqui 2 ou 3 cabinhos de garfo. Eu vou mostrar tudo pra vocês como eu coloco. Aí eu misturo, misturo, coloco um pouquinho de sal, né? Na massa mesmo. Coloco um pouquinho de sal e espero talhar. Aí os processos seguintes eu vou explicando pra vocês, tá bom? Vai acompanhando aí como que eu coloco a colocação de coalho. E sal também. Então gente, esse é o coalho que eu uso. É o coalho em pó, pastorinha. É muito bom. Ele é assim, ele é um pozinho. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ele é um pozinho. E agora eu vou pedir a Helena pra colocar aqui. 2 cabinhos, Helena. A Helena também faz queijo, né Helena? Colocar aqui dentro. 1. 2. Aí ela colocou aqui, agora eu vou misturar, colocar o sal. E vou misturar e já volto com vocês. Aí, agora a Helena vai colocar o sal. Pode colocar, Helena. Na hora que eu falar, chega, separa. Tá bom, Helena. Por que tá bom, gente? Porque quando a gente faz o queijo, vocês vão ver que a gente coloca um pouco de sal em cima. Pra ele ir dissorando mais. Mas, mamãe. Gente, meu leite subiu e derrambou no meu fogão todo. Ligou, Helena? Uhum. Então, gente, volta do assunto. A gente coloca... É, a gente coloca sal em cima pra ele dissorar mais rápido. O que é dissorar? Ele acaba de soltar, né? Aquela aguinha que fica. Porque mesmo que a gente espreme, 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 ainda fica bastante a aguinha. Tá bom? Agora eu vou misturar tudo isso aqui. Bem misturado. Pra misturar o quadro e o sal em todo o beijo. Mistura bem, gente. Nem dó, não. E aqui, gente, essa mistura você tem que guardar num lugar bem quentinho, tá bom? Isso aqui tem que tá bem movinho, porque senão não funciona, não. Tá bom? E esse é o jeito que a gente começa a fazer o nosso queijinho mineiro. E com esse queijo a gente faz ponte de queijo, mané pelado e outras coisas. Bom, misturado. Vou colocar aqui em cima do meu fogãozinho de lenha. Dá pra fazer mané pelar também? Tá. Vou colocar aqui em cima do meu fogãozinho de lenha, que é um lugar bem quentinho. Vou tampar e esperar, né, todo esse processo. É quantos minutos, Rose, que esse leite talha? Sei não, nunca marquei, mas é rápido. Daqui a pouco tá coalhado. E aí, eu vou cortar e vou explicando pra vocês. Tá bom? Já tá aí hoje, chegou a hora de cortar a massa. Por que que a gente corta a massa? Pro soro subir e ficar mais fácil de espremer. Corta bem a massa. Aí eu vou esperar agora mais uns minutinhos pro soro subir. Aí na hora que o soro subir, eu começo a espremer o queijo. Vou pegar, eu coloco um paninho aqui, aqui tá a forma. Eu desço e dá de alumínio mesmo. Aí eu vou colocar a massa aqui pra escorrer no soro, ó. Aí eu vou colocando aqui. É isso que eu amo. Eu venho até a banquinha e eu faço aqui na pia mesmo. A pia bem realizada e faço aqui. Aí eu vou colocando a massa aqui. Coloca tudinho aqui. Tudinho, tudinho. E aqui, gente, coloquei a massa toda aqui. E aqui é o processo da transformação. Aqui você vai espremer mesmo pra sair todo o soro. Sem dó, hein, velho? Espreme. Espreme. E espreme. Esse processo demora um pouquinho. Aí eu vou pausar o bico, aí a hora que estiver bem espremedinho que eu for informar, aí eu volto com vocês. E aí, gente, aqui como vocês podem ver, ó, já tá começando a endurecer a massa. E vai apertando. Tem gente que usa esse soro aqui pra dar pros animais, pra povo, cachorro. Só que aqui a gente não utiliza ele, não. Infelizmente aqui é desperdício, a gente joga fora. E a gente dá leite pros cachorros, com ração. E a gente não cria porco aqui. Comenta aí embaixo se vocês gostam de queijo. Com o que que vocês gostam de queijo. Se você já tinha visto fazer queijo. E aqui é muque mesmo. Tem que apertar mesmo até sair tudo. Senão o queijo incha. O que que é o queijo inchar? Ele fica cheio de buraco. Num... Num presta, não. Perfeito. Igual os queijos do desenho. É. Ui! Ó, pode apertar mesmo. Meijo! 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 E aqui, ó. Já tá ficando... Para espremer. Meijo! E aqui eu coloco a massinha de burro. Tá perto, ó, gente? Até a alma sair do corpo. Não, 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 não tem. Agora sai que tá disparada. Eu vou pegar o prato, prato. Eu vou pegar o prato, prato. Agora eu vou desenformar ele, ó. Com todo cuidado, gente. Ó. Eu pego aqui e viro ele na minha mão mesmo. Tá vendo? E aí eu vou pegar o prato. Aí eu tiro a forma. Com todo cuidado, gente. Ó. E a mágica acontece. Deu? Vou ver? Eu venho aqui, ó. Colocar o ovo. E já vira aqui no prato, ó. E esse é o quente mineiro. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.